Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivânia Menezes, consultora de beleza Natura e Avon e hoje eu vim mostrar pra vocês porque hoje é dia de ir na loja Natura, trocar as minhas embalagens então assim ainda existe muitas dúvidas principalmente pra aquelas consultoras e clientes que não tem loja por perto e de repente estão guardando uma hora vai que as consultoras possam fazer essa troca bacana aí ou as franquias, enfim aí hoje eu vou na loja aqui da minha cidade, eu moro em São José dos Campos então a loja própria da Natura fica no Center Valley Shopping e hoje eu vou lá fazer umas troquinhas então eu vim aqui fazer esse vídeo rápido, depois eu volto nesse mesmo vídeo, fica aqui mesmo pra mostrar pra vocês se eu consegui trocar todas as embalagens, tá? na loja do Center Valley, eu não sei se é só na nossa, na loja daqui de São José as trocas das embalagens Avon por enquanto não estão sendo feitas hoje novamente eu vou perguntar lá se já estão sendo feitas, tá? então eu vou levar essa embalagem aqui de sabonete da linha todo dia vou levar de del corporal então eu levo na caixinha porque meu marido deixou na caixinha mas não quer dizer que vai trocar essa embalagem essa embalagem não troca, a gente descarta lá porque lá tem um localzinho também de descarte de plástico mas o que vale pra troca é a embalagem do produto em si, tá? então tá aqui duas, eu sempre levo duas a mais porque se um não, esse não pode trocar então eu já tenho duas ali de reserva pra colocar no lugar vou levar a embalagem de rolon, tá aqui, rolon de algodão vou levar a embalagem também do gel antisséptico esse é do pequeno, 45 gramas só que ele não é considerado miniatura uma vez eu já levei e já consegui a troca mas vou levar novamente, tô aqui mostrando pra vocês vou levar a embalagem de refil de del corporal tá aqui, ó então, como eu já falei, a caixinha não conta como a embalagem o que conta é o produto em si vou levar a embalagem de pós-barba tá aqui essa aqui, alguém me perguntou no último vídeo se a embalagem da Sol vale eu acho que não, né? mas também não tinha certeza pra dar pra ela e hoje eu vou levar essa embalagem aqui da linha Sol, tá? embalagem do Seven mais embalagem de refil embalagem aqui do Águas de perfumaria, né? esse vale também, então tá aqui Águas inclusive maravilhosa essa Águas aqui, né? pra ficar lozão que tá aí embalagem do Kayak Ultra mais embalagem aqui de refil Ecos mate verde mais embalagem também de refil meu marido usa muito o del corporal nesse calorão aí ele vai colocando nas outras ou às vezes pega até o próprio frasco de perfume e vai colocando vou levar embalagem do hidratante Ecos Maracujá porque a gente sabe que o refil do hidratante do Todo Dia, por exemplo não vale mas esse aqui provavelmente vai valer então vou levar e depois eu vou entrar nesse mesmo vídeo falando que não foi trocado, tá? se alguma coisa eles não aceitaram vou levar também embalagem de batons aqui, ó, de una e de aquarela é... só vale lembrar que é importante, né? tá no... o máximo, assim, que você puder limpar ele né? levar ele limpinho aí pra troca sem resíduo nenhum então aqui tá certinho, tá limpinho e sem resíduo, tá? então vou levar embalagem de batom de batom são... acho que tem mais aqui são três que eu vou levar hoje três embalagens de batom mais embalagem de del corporal mais embalagem de del corporal e eu acho que por hoje é só tem mais uma embalagem aqui do batom de faces então vou levar praticamente um de cada marquinha aí de... de aquarela são dois de faces um e de una também uma então aqui, pessoal, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove, dez dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um então, vinte e um embalagens eu devo pegar mais uma embalagem de refil que o meu marido tem ali sobrando então vou pegar mais uma embalagem dessa e vou levar vinte e dois caso eu precise utilizar essas duas, né? embalagens aí pra troca então lembrando aí que a cada cinco embalagens você ganha um produto que no caso está sendo o... a polpa Ecos para as mãos de castanha de quarenta gramas então eu vou estar levando a cada cinco embalagens eu vou estar ganhando então provavelmente eu vou voltar aí no vídeo com quatro creme de mãos da Ecos então vamos aguardar aí daqui a pouco eu volto contando pra vocês o que eu consegui trocar aí, pessoal se você não é inscrito inscreva-se no meu canal deixe o seu like e ative os sininhos das notificações então até já oi meus amores estou de volta aqui com vocês conforme prometido, né? eu ia na loja e iria trocar aí eu levei vinte e dois vinte e duas embalagens pra trocar por produto e pra quem me acompanha e já deve ter visto o vídeo, né? eu já falei sobre troca a cada cinco produtos a cada cinco embalagens você troca por um produto Natura isso nas lojas próprias da Natura por enquanto franquia no Vale consultoras não podem fazer essa troca para o cliente então somente lojas próprias da Natura eu fiquei muito feliz hoje porque primeiro eu gostei da troca eu amei as minhas trocas depois porque tudo que eu levei vocês viram que lá no comecinho eu mostrei tudo que eu ia levar inclusive a embalagem da linha Sol que eu achava alguém me perguntou e eu não sabia eu falei eu não sei eu não vou responder não sei falar não vou responder então eu levei essa embalagem da Sol claro que é vazia eu estou aqui só mostrando pra vocês e eu consegui fazer a troca pessoal porque que eu consegui fazer a troca por causa do plástico isso mesmo tá vendo essa tampinha essa tampinha ela é plástica por isso que a troca foi autorizada então gente vocês viram que eu coloquei batom rolom umas coisas mais diferentes e consegui trocar tudo então que bacana esse grande projeto da Natura que continue aí com a gente outra coisa que me deixou super feliz que na loja também já está valendo aí as embalagens da Avon é isso mesmo pessoal vocês já podem trocar também as suas embalagens vazias de Avon aqui na loja na minha cidade São José dos Campos eu conversei com a vendedora Rafaela inclusive muito atenciosa Rafaela obrigado aí se você me assistiu se alguém assistir te conhecer obrigada pelo carinho você como sempre muito atenciosa aí comigo na loja então pessoal a Avon já está já está valendo The Body Shopping também já está valendo para troca acredito que poucos usam não sei a quantidade de vocês que estão me assistindo aí que usam The Body Shopping e Eyes Open então mas está valendo aí a troca para essas embalagens e o que me deixou feliz também foi foi a troca gente antes vocês sabiam já viram aqui eu falando que a troca era por um creme de mãos da Ecos Maracujá perdão creme de mãos Ecos castanha 40 gramas então mudou não ficou sendo só isso a Rafaela me falou que foi o que o sistema autorizou então vamos ver aqui o que o sistema autorizou gente tcharam olha só o que o sistema autorizou o body splash lima e flor de laranjeira isso mesmo gente 5 embalagens por isso gente o que a Natura está fazendo é uma coisa né gente embalagens vazias olha só o que valeu 5 embalagens vazias aí para mim é inclusive nossa que gostoso gente é quase uma delcolônia nossa maravilhoso meu marido vai amar ele agora ele está usando muito body splash no verão né ele tem gostado bastante depois que mudou a embalagem não sei se mudou alguma coisa na formulação né que a gente sabe que hidratante mudou acho que sabonete deve ter tido uma mudança também que a gente sentiu uma mudança e as body splash também estão maravilhosas então um já é do maridão né que ele sempre me ajuda aí me dá bastante embalagens essas embalagens que eu mostrei para vocês é de uso pessoal é nossa por enquanto nenhum cliente ainda pediu para mim estar fazendo a troca aí por eles então essa aqui um com certeza já vai estar já abrir aqui gente muito gostoso então esse aqui já é do meu marido então eu levei vinte vinte e duas embalagens para deixar duas de reserva para acontecer alguma coisa de não não aceitarem alguma troca então essa aqui foi um dois três e tá aqui quatro body splash aí né esse produto custa cinquenta e dois e noventa na revista então olha que brinde que brinde que produto maravilhoso a gente só tem que agradecer a natura aí que salva né cada dia nosso planeta então aqui tá até escrito em espanhol todos os dias é dia de cuidado nosso planeta então todos os dias é dia de cuidado nosso planeta e a natura também ajuda a gente né e a gente também ajuda porque eu acho que gente embalagem antigamente né isso não valia nada então né agora vale aí um brinde bem bacana se vai continuar ou que vai continuar gente eu não sei isso é coisa de sistema então pode ser que a cada dia cada troca venham coisas diferentes a única coisa assim que veio né que eles riscaram aqui o código de barra vou até mostrar pra vocês mas o vencimento tá ótimo é de validade pra 12 de 2023 então assim foi produzido né tá fresquinho aí pra gente e valeu super a pena eu acredito que na na semana que vem eu devo tá voltando na loja porque eu tenho avon aí pra fazer umas trocas bem bacanas então gente é isso aí eu queria agradecer a todos vocês que me acompanham aqui no canal se não é inscrito inscreva-se no meu canal e qualquer dúvida tem outros vídeos já tem muita matéria falando a respeito então a cada 5 embalagens vazias tem as suas exceções aí que a gente já falou muito sobre isso é a gente troca por um produto da marca Natura e dessa vez foi esse maravilhoso body splash de lima e flor de laranjeira olha só que bacana né pessoal então essas foram as novidades de hoje espero que vocês tenham gostado um beijo grande pra vocês e um excelente final de semana que já tá chegando por aí gente beijo e até a próxima vamos guardar a embalagem hein pessoal tchau 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 tchau